Porque você falou tanto do seu amor pelos ciganos, eu não sei se você respondeu, mas de onde ele vem? Você conviveu com os ciganos na infância e você conheceu de onde vem? Você falou tanto disso, eu amo os ciganos. Então eu as amigas de uma forma romana, imaginária, sentimentada e depois eles se tornaram como simbólicos para mim. Mais menos eu as amigas e mais mais menos eu as amigas. E menos eu as amigas, eu comprenais porque quando eu não as amigas, é porque eles faziam medo. E fazer medo, é que os que têm medo da liberdade, então eu me diziai, isso eles agrandizam. Você ama os ciganos? Eu acho que eu não me conheço muito bem. Mas em sua imaginação? Você os imaginais? Não tanto assim. Eu acho que é o contrário de terra, a liberdade e algumas coisas que eu não sei se eu posso viver como... Eu perco também. Eu perco também. Ok, nós estamos encerrando o nosso programa. Eu só vou colocar aqui uma frase que eu achei muito interessante, você falou numa entrevista, que me parece que um pouco define você. Se não definir, você diz, tá? Você me corrige. Mas eu li numa entrevista o seguinte, você teria dito, No fundo, sempre gostei da desordem. É a força que nos impele e nos faz avançar. A vida é algo ingovernável. O perigo é o conforto. É isso que morre você? Eu acredito. Eu sempre fiz a apologia do desordem, porque eu sabia que tem tantos que fizeram a apologia do desordem. E que foi uma boa luta. Ok, d'accord. D'accord. Obrigada. 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 Obrigada.